E aí galera, família Pedalforte Conquista, estamos aqui na Avenida Juraci Magalhães Em Vitória da Conquista, dia 6 de fevereiro de 2022, 15 e 23, domingo Estamos aqui próximo ao Shopping Conquista Sul E aqui a ciclovia, à direita Caixa Econômica Federal, aqui à esquerda, nossa, o Shopping Conquista Sul Vitória da Conquista hoje, tem dois shoppings, aqui o Conquista Sul e o Shopping Bolevar O Shopping Bolevar está localizado na estrada, na rodovia que vai para a UESB Ali na Olívia Flores, ali já é Olívia Flores Esse aqui foi o segundo shopping de Conquista, o primeiro foi o Conquista Center Mas o Conquista Center é bem pequeno, então o shopping assim de maior porte foi esse aqui Shopping Conquista Sul Pedalforte Conquista é o que liga Alencar na estrada Não se inscreveu no canal, se inscrevam Deixe seu like aí, gostoso, aperta o dedão aí Continue prestigiando o canal Não só assistindo nossos vídeos, como também dando seu like Valeu galera E mais à frente aqui, do lado direito É a Faculdade Pitágoras Educandário Padre Gilberto Um dos colégios mais conceituados aqui Da nossa cidade de Vitória da Conquista Bahia Vou mostrar para vocês aqui A Faculdade Pitágoras Educandário Padre Gilberto Vocês podem ver aí Esse prédio verde aí É um dos maiores prédios aqui de Vitória da Conquista Eu coloquei o apelido dele de oponente Porque em todo lugar de Vitória da Conquista que você está Você consegue avistá-lo Aqui é uma parte do shopping ainda, o final dele Tem ali o McDonald's no final Aqui também é outra entrada do shopping O shopping tem quatro entradas E essa aqui é uma das entradas do shopping Mais uma vez aí Faculdade Pitágoras Educandário Padre Gilberto Avenida Juraci Magalhães Uma das mais importantes aqui de Vitória da Conquista É o shopping E aqui é a ciclovia Uma das ciclovias aqui da nossa cidade Vitória da Conquista Hoje tem uma malha ciclística muito grande Vitória da Conquista também Hoje é um celeiro de ciclistas Muitos ciclistas aqui na cidade O esporte cresceu muito Toda a vida Vitória da Conquista foi Foi palco do ciclismo Mas devido ao último crescimento dos dez últimos anos Ela cresceu muito mais ainda Agora eu vou mostrar pra vocês aqui o Atacarejo Brasil Atacarejo Brasil Atacarejo Brasil também está aqui É situado na Avenida Juraci Magalhães É um atacadão aqui Atacadista Tanto no atacado como no varejo Brasil Atacarejo Espera que eu vou mostrar aqui É a frente da loja aí Atacarejo Brasil Atacarejo Brasil Esses vídeos Informativos Esses vídeos de Eu costumo dizer que também é cultura Porque você passa também a conhecer a cidade Através dos vídeos Pessoas que não são de Vitória da Conquista Que são inscritos no canal Podem estar aí compartilhando Da nossa cidade Aqui não vai dar pra vocês verem Temos ali um grafite Com a imagem de Xangai e de Luiz Caldas Que são dois cantores Daqui de Vitória da Conquista São cantores e ilustres da MPB brasileira E são aqui de Vitória da Conquista Xangai é nascido, criado aqui Luiz Caldas é de Feira de Santana Mas Morou muitos anos aqui em Vitória da Conquista Tem um laço muito forte com a cidade Então a gente considera ele como daqui também Não deixe de dar seu like galera Faça parte da família Pedal Forte Conquista Domingo Dia 6 Se não me engano é 6 de fevereiro De 2022 Domingo O cara vai passar aqui Eu tô me atrapalhando E tamo aí Cidade Crescendo Cidade nossa que ela cresce muito Desenvolve muito Tem um polo Estudantil muito forte Muitas faculdades Muitas pessoas Vêm de fora pra estudar aqui Em Vitória da Conquista Então é uma cidade muito importante aqui Dentro do estado da Bahia E também pra vocês que não sabem Vitória da Conquista É a terceira maior cidade do estado da Bahia Só perdendo para Salvador E Feira de Santana Último levantamento agora que fizeram Constatou que a Conquista tá com Quatrocentos e um mil habitantes Estamos chegando aí Quatrocentos e um mil habitantes Essa Avenida Jorassi Magalhães Ela Seguindo direto Ela vai pra Por sul e extremo sul da Bahia Ela termina ali A saída ali E começa A rodovia que vai pro extremo sul da Bahia Baileus Porto Seguro Enfim Então é isso Se você não se inscreve no canal Se inscreva Se não deixou seu like Deixe seu like Compartilhe com os amigos Toque no sininho Da notificação aí E nos ajude aí No crescimento do canal Você é super importante aí Para o nosso canal Meu galera Mostrava um pouquinho Aquele prédio novo Fizeram ali Estaremos Azul Está bem nublado hoje Muito nublado A Bahia tem chovido muito E hoje está com Tudo está indicando Que vai ter uma forte chuva Todo dia está chovendo aqui Quando não chove pela manhã Chove pela tarde Mas é sagrada a chuva Esse prédio aqui é novo Essa empresa aqui E agora esses terrenos aqui Dessa Os terrenos vagos Né Que tem nessa rodovia Aqui nessa avenida Com certeza Aqui vai ser uma área Totalmente comercial Já é Mas Cada vez mais Comercial Aí é uma loja De venda de piscinas Aqui é o antigo Mediterrâneo Aqui ó Esse prédio à esquerda Você que não conhece Conquista Aqui é uma Uma área de eventos Aqui que tem Eventos evangélicos Formaturas Aniversários Olação de grau Enfim Vários eventos Que já acontecem Aqui Nesse prédio aqui No qual nós estamos mostrando O antigo Mediterrâneo Aí ó Funciona Mas só que hoje Está com um novo nome Eu não sei o novo nome Da casa Vários eventos 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 Valeu, espero que você tenha curtido Mais um vídeo do canal Dê a sua curtida Aperta o dedão No like Continue nos prestigiando Pedal forte conquista É o que liga Alencar na estrada é nóis Tamo juntos Valeu pessoal, valeu galera Abraço Abraço